Olá galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, embora não pareça, esse daqui é o EFootball 2023, o jogo acabou de ser lançado pela Konami e os caras não tiveram nem a capacidade de mudar os menus do jogo. A gente vai estar jogando pela primeira vez, torcendo para que seja um bom jogo, para que a gente possa jogar online e é claro, para que eles tenham corrigido todos os erros da versão anterior. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva aqui porque a gente continua trazendo esse conteúdo futebolístico maravilhoso. Se inscreve lá no meu outro canal de hardware, o RB Computer, estamos começando um novo trabalho lá. Me segue nas redes sociais, dá uma olhada na nossa planilha de promoções do AliExpress e também entra no nosso grupo de promoções do Telegant. Se você for comprar um poderoso Playstation 5, vem na descrição, compra na Amazon, que se ajuda o canal. Sem más delongas, vamos lá testar pela primeira vez o EFootball 2023. Então vamos lá pessoal, dá para ver que está tudo exatamente igual, todos os menus exatamente igual. Aqui no plano de jogo, o meu time continua exatamente o mesmo, ele pegou todas as informações do meu save anterior. E a gente vai aqui fazer uma partida no Authentic Team. Eu vi que eles colocaram alguns clubes novos aqui. Então apareceu aqui o Pisa, Sport Club Pisa, Inter de Milão, Milan, Lazio, Sport Boys, Alianza e aqueles outros times que a gente sabe que já estavam aqui. Eu vou escolher um timezinho aqui, vou escolher a Inter de Milão para jogar contra o Napoli. Agora eles habilitaram os 10 minutos de partida. Não tem como você escolher a bola nesse modo. Sensacional. Estágio. O estádio, eles adicionaram aqui o Giuseppe Meazza. O San Siro, que é o mesmo estádio, né? Quando é o Milan é com nome, quando é o... A Inter de Milão é outro nome. Estádio Olímpico de Roma. Aqui tem esse novo estádio. Estádio Azteca. Esse aqui parece estar bonito, né? Maraca. Lula Livre Stadium. Esse aqui já estava, né? Vamos ver mais o Monumental. Esse aqui é o Estádio Monumental. Bom, então o estádio adicionado aqui foi o estádio Giuseppe Meazza. E eles retiraram o estádio do Celtic e do Rangers, que tinha aqui na versão anterior. Bom, vamos deixar no Giuseppe Meazza mesmo, que é o estádio novo, para a gente ver. O clima. Não dá para a gente mudar o clima. O jogo vai ser à noite, porque não dá para mudar. Vou botar aqui no inverno. Para já entrar à noite. E... Beleza. Vamos lá. Lukakão. Exatamente. É tudo igual, né, cara? Acho que eles não mudaram a porra, né? Acho que eles tiraram o 22 ali e botaram o 23. Vamos pular isso aqui. Uniforme da Inter. Está bonitaço. Plano de jogo. Lautaro. Ok. Tem o Anana aqui. Vamos botar o Anana no lugar desse goleiro aqui, que eu nem sei quem é. Ah, o Randonovic. Prefiro o Anana. Vamos ver quem dá para a gente botar aqui. Aqui, Mictorio. De seco. Tá. Foda-se. Um monte de jogadores genéricos do... Da Itália hoje em dia. É... Bom. Vamos dar uma olhada se vai estar todo mundo com as faces, né? Tem pouquíssimos jogadores. A gente tem... Tem poucos times no jogo, né? Então, a maioria dos jogadores estão com as faces. Beleza. Tudo igual. Tudo igualzinho. Vamos ver se o extra campo está mais bonito, né? Cara, esse amarelo. Meu Deus do céu. Olha, isso aí... Não lembro se tinha essa entrada de dentro, assim, da parada. Tinha, né? Sempre teve pés. Como é que a gente sempre pula isso? Jogadores entrando com casaco. Não lembro se era assim antes. Mosaico da Inter. Bom, que bonito, né? Já era bonitinho o pés, assim, dentro de campo. Porra, aquelas placas ali, cara. Isso é uma vergonha. Olha essa porra, cara. Caralho, só dos caras tirarem essas placas... Já melhoraria o jogo por 200%. Olha a torcidinha ali também, feia demais, cara. Difícil, né? Vamos lá, Cacão. Bom, faz tempo já que eu não jogo pés. Então, vai ser difícil eu achar... Eu conseguir enxergar alguma diferença aqui. O jogador já deu aquela gerada linda, de sempre. Vamos lá, lá, alta. Porra. Olha lá, o cara continua retardado. Não passa, né? A jogada é nele, mas... Ele continua sem passar. Desligou. Como sempre. A bola passou debaixo... Da perna do jogador internacional. Vamos lá, marquei ele bonito. Barella. Estranho ali, cara. A bola parece que saiu do meu pé. Eu vi algumas pessoas dizendo que o jogo estava mais responsivo. Os jogadores estavam mais leves. Bom. Lukaku. Os jogadores estavam um pouco mais leves. Talvez sim. Eu senti isso ali na hora da marcação, né? Que eu marquei o passe do cara. Eu senti realmente... É... Que eu consegui marcar melhor. Eu tinha um controle maior do jogador. Vamos lá. Lukaku. Lukaku está meio magro, hein? Bate daí mesmo, Lukaku. Lukaku. Tem uma girada ali. Vamos ver. Vamos ver. De Bruyne. É, eu não sei se ele pegou a dificuldade, né? Porque geralmente eu jogo na dificuldade mais difícil aqui. Eu acho que ele pegou a dificuldade sim. Se não, eu já teria feito um gol aqui. Porque o computador fica muito idiota na dificuldade normal. Se vocês jogaram aí... Ai, caralho. Estava segurando ali. O cara saiu da bola. Se vocês jogaram... Já deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Porra, não vai dar o bote não, cara? Caralho. Tu não pode apertar o botão de tomar a bola que ele faz o pênalti, né? E aí, o que vocês acharam dessa jogada individual aí? Olha, linda, hein, cara? Mirou ali no maluco. Cara, olha essas placas. Com esse amarelo. Meu Deus. Custava botar uma placa ali. Konami. Sei lá. Qualquer porra. Caralho, cara. Os caras fazem de tudo para deixar o jogo o mais feio possível. O mais escroto possível. Se fossem umas placas decentes ali... Acho que tem algum estádio que tinha umas placas que eram decentes. Acho que o do Liverpool. Sei lá quem não era essa porra aí. Caraca. Meu Deus, cara. Inacreditável. Ah, lembrando que o jogo está rodando no 4K, né? Com a 3080 TI agora. Vamos lá. Bora lá, alta. Vamos dar uma olhada nas câmeras. Se mudou alguma coisa. Como que não, né, Rodrigo? Olha se ele joga. Estádio personalizado aqui que eu jogo. Aérea que, para mim, era a melhor câmera do jogo. Mas, infelizmente, você não pode aproximar mais. Eu adoro jogar nessa câmera aqui. Quando eu estou sozinho aqui, sem ninguém ver. É essa câmera que eu uso. Eu acho que ela... Esconde muita... Muita imperfeição do jogo. E... Não sei. Parece que fica melhor. Eu gosto de jogar nessa câmera aqui. Ninguém gosta. Você consegue ter uma visão toda do campo. Ver o Lukakão passando lá, ó. Dá lá na alta. Pô, jogar nessa câmera é muito bom, cara. Uma pena que a porra dessa câmera não é móvel, né? Podia ficar um pouco mais perto ali quando eu chegasse. Mas não, não, não. Baltar. Não, 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 não. Não pode fazer isso, cara. Cara, a garrafinha ali no chão, ó. Não tem nenhuma sombra, cara. Ó. Cara, fora de campo ali, horrível. E agora, tipo assim, tirando a jogabilidade. Tirando a jogabilidade. Bolaço. Cabeçada linda, hein, cara. Tirando a jogabilidade, que eu acho que o PES é muito melhor do que o FIFA. O FIFA é completamente irreal. E os jogadores, que são muito bonitos. Muito bem feitos. Olha o Oranão como é que tá bonito. Toda a parte gráfica do FIFA é muito melhor, né? O FIFA tinha que acertar aqueles bonecos lá. Porra, cabeçada. Igual do Cano ontem, cara. Só que o Cassio pegou com o queixo. Ó. Porra. Cara, uma coisa que não tem no FIFA é essa cabeçada. Não tem, não adianta. Não tem. Já teve. Já teve, mas os caras conseguiram tirar isso. Vamos lá. Cara. É, olha. O jogo não tá ruim. Tá realmente, me parece que tá um pouco mais responsivo. Óbvio. Olha lá. O jogador ainda dá aquela armão golada linda. Mas... Pô, a Konami, cara. Parece que ela não quer acertar. Por que que não soltou ainda os... Os... Os outros times. Todos os times do jogo. Por que que esse cara tá fazendo, cara? É, não dá pra entender, cara. Você não tem... Não, não, não. Agora eles botaram 10 minutos, pelo menos, né? Porque antes nem isso você podia fazer. É, não pode jogar uma liga aqui. Não tem 11 contra 11. Mario Rui. Mario Rui. É, os jogadores realmente parecem um pouco mais... Parece, né? Não sei se é efeito placebo, o Lukaku 1 aí. Tá meio magro, né, Lukaku 1. Os jogadores são muito mais bem feitos do que os bonecos do FIFA, né? É, são muito mais bem feitos do que o boneco do FIFA. Agora, o jogo é feito pra você jogar aquela desgraceira online. É, os jogadores viraram super jogadores. Pô, o meu Iniesta, filho, ele parece uma barata atômica. Uma formiga atômica. De tão rápido que ele ficou. Porque você vai upando o cara. O maluco fica rápido pra caralho e gira na velocidade da luz. Pô, não tá legal. Entendeu? Só que o jogo é feito pra isso. O jogo é feito pra isso. Pra você jogar online e enfrentar o Viera. O Viera é o... O... O boss do jogo. Bora, Lukaku. É complicado, né, cara? Porra. Quase. Lukaku. Bom, a gente pode jogar o jogo online também depois. Se vocês quiserem lá na Twitch. Toquei errado. Tomei. Meus dribles. Broso. Broso. Lukaku. É uma coisa que você não pode falar do pé, Zé. O jogador conduz a bola... Perfeitamente, né? Ele bota pro lado. A perna dele, o pé dele vai certinho na bola. É tudo perfeito. Não tem aquelas porras de o cara cortar o movimento igual o FIFA. Vamos lá. Marcação. Isso é fora, cara. Bora lá, Alta. Porra, Lukaku. Já retomou Lukaku. Fez o lançamento no lá, Alta. De Marco. Tentou passar ali com o drible, porra. Dribble do Ganso. Mais lento que o Ganso. Bora, Lukaku. Agora você, Lukaku. Lukaku. Já limpou. Lukaku. Lukaku limpou de novo. Será que tem o chute retardado ainda? Óbvio que não tiraram, né? Novidade incrível do PED. Vamos ver se tem o chute retardado. Eu nunca acerto também, né? Uma coisa que é bem feita no PED também. Você viu o cara dando bote? Ele encosta no corpo do jogador e ele fica tentando tirar a bola. No FIFA não é assim, né? No FIFA o cara fica trombando com o outro. Uma coisa bizonha. Mario Rui. Mario Rui. Bora do Fries. Lucacão, deu muito forte Di Marco Olha o Lucacão Muito bem feito o Lucacão, né Muito bem feito Errei, aí o cara ficou Toma essa bola, cara, não é possível Eu acho, não sei se você está na dificuldade E outra coisa, né Todo mundo parou de jogar essa porra Acho que esse Demólito não encontra nem adversário online, cara Se o Fifa diminuísse o preço do jogo Base Caralho, eu ia acabar com a Konami Os outros ia preferir Pagar o Sei lá, se o Fifa diminuísse o preço Para 150 Porra, Lucacão Não foi ali que eu dei, hein, filho Os outros ia preferir pagar do que jogar essa porra aqui Sem conteúdo nenhum online O foda é que conteúdo online para os caras Que jogam essa porra é Cartinha, jogador Especial, Akuma Parece até que o Fifa fez uma Uma Parceria com a Marvel, né Para Para botar super jogador no jogo Fode, né Não é mais sobre o futebol, galera Não é mais sobre o futebol É só dinheiro e vacilação Bora, Lucacão Bom, vamos entrar aqui uma vez no jogo online Para ver como é que está o meu time Então vamos lá, pessoal Botei aqui o meu time A gente vai jogar no Saitama Stadium Eu não quero saber Quem está bom ali para a partida E quem está ruim Vamos dar uma olhada Parece que fizeram uma nova face para o Kubo O Kubo está com uma face nova Realmente está melhor Dá para perceber ele com o cabelo grande Antes ele tinha o cabelo curtinho Isso aí é Besteiro, na minha opinião Já era muito bom Bom, vamos lá, então Está bonitinho o estádio, né Saitama Stadium Uma gramada É a mesma gramada Cara, só o estádio do Liverpool Que presta no jogo Vamos lá Estou na nona divisão, né Voltei, caí para a nona divisão Estava na quarta divisão Caímos ali para Já vinha caindo, né Com as atualizações que eles estavam fazendo Olha o Kubão aí, novo Novo Kubo Isso aí é o todo Olha o Kubão O Kubo é foda Zaki Zaki é pica, filho Bora, Ine Isso, já deu Kubo, já passou Porra, esse Kubo é brincadeira, filho Que isso, Isaac Ah, o cara é overall 90 Ainda dá para upar mais, eu acho Tá, deu algumas dicas ali de defesa Mas eu não Não prestei atenção Bora, Ine De letra, Kubo Já deixou para trás Vai passar Lindo O time é altamente entrosado Ine Este Kubo Ah lá, o maluco tem o Neymar O maluco tem o Neymar Minas 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 Cara, os jogadores estão sim Tipo mais responsivos, eu acho Vamos lá, Minas Já deixou para trás Bora, The King Pô, The King meteu a bola Sai, cara Meteu a bola ali com a assistência Bora, passa amanhã, filho Pô, Juizão Olha o chute O chute retardado está aí Não adianta Não adianta O cara está tentando encontrar espaço ali Para dar o chute Medeu lá no Minas Ih, olha o Isaac Ai Era para eu ter tocado no meio do Minas Sim 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 Toma Endo Endo Endo, já deixou para trás Tentou botar no Isaac Cristiano Ronaldo também Demolio foi dominar correndo Salah também O cara tem Caralho Que time é esse, cara Bora, Bruno Ai, dei mole E aí, estão achando que mudou alguma coisa no jogo Bota aí nos comentários, hein Se inscreve lá no canal também RBcomputer Cubão Cubão Muito bom Ronaldo Ronaldo É Porra, é linda, cara Caralho, olha a velocidade desse chute, cara Faz o menor sentido, cara Faz o menor sentido isso Caralho Blockchain Crescer Barrafunda O solo Som também O cara tem todos os jogadores Ele devia jogar antes, né? Ele voltou a jogar agora Depois da atualização Iniesta, ganhou de cabeça Passa, jogador Passa, jogador Isso, aí você dá aqui Porra, Iniesta, caralho Puta que o pariu Lindo Porra, Isaac, foi faminha Sai fora E era por baixo mesmo Bom, pessoal, então é isso aí O jogo Basicamente a mesma coisa, né, cara? Acho que ninguém esperava Nada muito diferente disso Deixem aí nos comentários o que você achou Me segue lá na Twift Segue o canal RB Computer Acesse a nossa planilha de promoções do Ali Entra no nosso grupo de promoções do Telegram Vou comprar pra gente Tinha um simples link na descrição Se vocês quiserem ver A volta do PES aí Online lá na Twitch Só deixar nos comentários Um grande abraço a todos Até a próxima Fui Fui Tchau 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 Tchau